A autoconfiança realmente vem de se sentir bem consigo mesmo. O sucesso é algo que você atrai, não algo que você persegue. O sucesso está procurando por um bom lugar para ficar, então, em vez de correr atrás dele, você trabalha em si mesmo, no desenvolvimento pessoal. De onde vem a autoconfiança? E este é o melhor conselho que posso lhe dar sobre isso. Não negligencie, antes de tudo, as pequenas disciplinas diárias. A autoconfiança realmente vem de se sentir bem consigo mesmo. E uma das melhores maneiras de se sentir bem consigo mesmo é no final do dia, saber que você se esforçou ao máximo. Se conduziu uma reunião, deu o seu melhor. Se fez uma ligação, foi a melhor ligação possível. Se escreveu uma carta, não foi uma carta casual, foi a sua melhor carta. No final desses dias, quando você se sente bem consigo mesmo, a autoconfiança começa a se fortalecer. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Você sabe que se pode ter esse tipo de dia bom, pode ter outro no dia seguinte. E esses dias se tornam semanas. As semanas se tornam meses. E o mês se torna um ano poderoso. A autoconfiança vem da falta de negligência. Se você não negligenciar as pequenas disciplinas diárias, é de lá que vem a autoconfiança. Parte da boa saúde é a autoconfiança. Eu sei que vou estar saudável, como uma maçã por dia, dou uma volta no quarteirão, faço cooper na praia. No final do dia, quando você realmente se esforça e faz tudo, a autoconfiança cresce. Essa autoconfiança afeta sua saúde, afeta seu futuro, afeta sua psique. Então é verdade. Um dos grandes poderes é a autoconfiança. A autoconfiança significa disposição para fazer o que for necessário para alcançar algo. Algumas pessoas dizem, Bem, vou tentar por um tempo e ver o que acontece. Tentarei algumas coisas. Se não der certo, estou fora daqui. E todos nós sabemos que esse tipo de pessoa não tem muito futuro. Mas se você estiver disposto a fazer o que for necessário, se tiver que aprender algumas coisas, aprenderá essas coisas. Se tiver que aprender cinco ou seis coisas, aprenderá todas as seis. Se tiver que fazer uma aula extra, fará uma aula extra. Se tiver que ler livros, lerá os livros. Se tiver que consultar pessoas que sabem mais do que você, fará as consultas necessárias. Seja o que for necessário, fará. Isso começa a desenvolver uma autoconfiança incrível. A autoconfiança também vem da capacidade de se elevar acima das circunstâncias, de superar o que acontece, as pequenas coisas mesquinhas, as coisas desanimadoras que afundariam o navio de qualquer outra pessoa, exceto o seu. Que fariam alguém desistir cedo no dia. Mas você continua. Essa disposição para superar todas as circunstâncias, sejam desafios pequenos ou grandes, se estiver disposto a isso, prometo que esse tipo de poder funcionará para você e em você. Isso fará diferença. Alguém uma vez disse que se você pegasse todo o dinheiro do mundo, dividisse igualmente entre todos, em breve tudo estaria de volta nos mesmos bolsos. O incrível sucesso é algo que você atrai, não algo que persegue. O sucesso está procurando por um bom lugar para ficar então, em vez de correr atrás dele, você trabalha em si mesmo, no desenvolvimento pessoal. Veja, a pergunta principal a fazer no trabalho não é o que você está recebendo. A pergunta principal a fazer no trabalho é o que você está se tornando. Veja, a grande questão não é quanto estou sendo pago aqui, mas sim, o que estou me tornando aqui. Porque a verdadeira felicidade não está contida no que você recebe, está contida no que você se torna. De todas as tarefas que o Sr. Chá me deu aos 25 anos, está provavelmente foi a mais difícil. Na verdade, ainda estou trabalhando nisso. Acho que é um desafio interminável ver o que você pode se tornar. O pau para o seu futuro melhor é você. Por uma grande parte da minha vida, eu não tinha essa totalmente entendida. Entre muitas coisas que eu não entendia naquela época, eu costumava me perguntar por que duas pessoas podiam trabalhar para a mesma empresa. Uma ganhava o dobro do dinheiro. Isso costumava me intrigar. E talvez fossem da mesma idade, se formaram na mesma escola, vivem na mesma comunidade, trabalham para a mesma empresa, com os mesmos produtos e os mesmos serviços. Enfrentam o mesmo trânsito, os mesmos problemas e uma ganha mil reais por mês e a outra dois mil reais por mês. Essa era a minha pergunta intrigante. Por que essa lista longa seria a mesma e o dinheiro o dobro? Eu perguntava, qual é a diferença entre mil reais por mês e dois mil reais por mês? E não quero dizer mil por mês. Eu poderia entender isso. Mas o que faz a diferença? Por que uma pessoa se sai duas vezes melhor? Bem, falando economicamente, agora eu sei que há mais de uma maneira de ir bem. Entendo isso. Mas nesta área estreita, chamada compensação, qual é a diferença? Bem, naquela época, com meu raciocínio falho, eu estava tentando entender. Pensei que talvez o tempo fizesse alguma diferença, certo? Algumas pessoas se saem melhor porque têm mais tempo. Costumava dizer, Harold deveria se sair bem, ele tem muito tempo. Se eu tivesse todo o tempo do Harold, eu poderia me sair bem. Agora isso tem que ser bobagem, certo? Primeiro, você não pode pegar o tempo de outra pessoa. Um cara uma vez me disse, sabe, se eu tivesse um tempo extra, poderia ganhar um dinheiro extra. Eu disse, então esqueça, não há tempo extra. Quando o relógio marca meia-noite, isso praticamente encerra, certo? Quero dizer, você pode procurar por mais um pouco, mas acabou. Você diz para o cara, o que você está fazendo? Ele diz, estou procurando tempo extra. Veja, eles vão vir e te levar embora. Não há mais tempo. Agora, se você não pode conseguir mais tempo, o que você poderia conseguir mais para fazer diferença nos resultados econômicos. E aqui está a palavra-chave. Faça disso parte das suas notas. Valor. E tem uma pequena frase para suas notas. Valor faz a diferença nos resultados. Valor faz a diferença. Você não pode conseguir mais tempo, mas pode criar mais valor. Agora, aqui está a primeira lição de economia que todos deveriam aprender, desde que são velhos o suficiente para entender o que significa um dólar, como ganhar um, como conseguir um, como mantê-lo, o que fazer com ele. A primeira lição de economia é, principalmente, somos pagos pelo valor. Isso é a lição 1. Trazer valor para o mercado. É assim que você é pago. Você não é pago pelo tempo. Eu sei que leva tempo para trazer valor ao mercado, mas você é pago pelo valor, não pelo tempo. Agora, uma vez que isso é verdade, aqui está uma das perguntas-chave desta noite. É possível se tornar duas vezes mais valioso no mercado e ganhar o dobro do dinheiro no mesmo tempo? Você poderia se tornar três vezes mais valioso e ganhar três vezes mais dinheiro no mesmo tempo? Isso é possível? A resposta é sim. Se, e sempre há um se, certo? A vida é conhecida como o grande se. Harry Truman disse uma vez, a vida é duvidosa. Quão verdadeiro? E aqui está o grande se, que vamos considerar hoje à noite. É possível fazer muito melhor no mercado de trabalho se você trabalhar principalmente em si mesmo, aprender a trabalhar principalmente em si mesmo. As pessoas me perguntaram, nos últimos 24 anos, como desenvolver uma renda acima da média. E a resposta é, torne-se uma pessoa acima da média. Desenvolva um aperto de mão acima da média. Algumas pessoas querem ser bem-sucedidas, nem trabalham em seu aperto de mão. Por mais fácil que isso seja para começar, sar. Eles não entendem. Desenvolva um sorriso acima da média. Desenvolva uma empolgação acima da média. Desenvolva um interesse acima da média pelas outras pessoas. Desenvolva uma intensidade acima da média para vencer. Veja, isso mudará tudo. Provavelmente, uma das experiências mais frustrantes da vida é procurar por um trabalho acima da média com um salário acima da média sem se tornar uma pessoa acima da média. Isso se chama frustração. E o Sr. Chá me deu provavelmente a maior dica que ele me deu quando nos conhecemos. Ele disse, Jim, se você quiser ser rico e feliz pelo resto da vida, aprenda bem essa lição. Ele disse, Então, o Sr. Chá me deu provavelmente uma das dicas mais importantes entre tantas coisas que ele me ensinou. Mas isso foi nos primeiros dias. O Sr. Chá era muito gentil, mas também muito direto. E ele tinha essas perguntas interessantes para fazer. Estou te dando um resumo. Um dia, eu estava relatando como as coisas não tinham dado certo para mim. Ele disse, Sr. R, eu tenho a resposta para você se você ouvir cuidadosamente. E ouvi cuidadosamente naquele dia e pelos próximos cinco anos. Se alguém é rico e feliz, você tem que ouvir. Ele disse, Jim, eu só te conheço há pouco tempo, mas já é minha opinião honesta que para as coisas mudarem para você, você tem que mudar. Não era exatamente a resposta que eu estava procurando, mas foi a resposta que ele me deu e eu repasso para você. Para as coisas mudarem para você, você tem que mudar. Caso contrário, não vai mudar. Antes de conhecer o Sr. Chá, eu costumava dizer, espero que as coisas mudem. Essa parecia ser a minha única esperança. Se não mudar, estou em sérios apuros. E então descobri que não vai mudar. Então estou em sérios apuros. Posso te dizer como serão os anos 80. Você veio ao lugar certo. Uma vez, fiz um seminário para executivos e gerentes da Standard Oil em Honolulu e estávamos em uma conferência em uma grande mesa de conferência. E um deles me disse, Sr. Rony, você conhece pessoas bastante importantes do outro lado do mundo. O que você acha que vai acontecer nos anos 80? Eu disse, senhores, eu conheço as pessoas certas. Posso dizer a vocês. Então, todos ouviram com muita atenção e eu disse, baseado na minha vasta experiência, posso dizer honestamente a vocês que, na minha opinião, nos anos 80, será mais ou menos como sempre foi. Vocês estão felizes por terem vindo. E isso é por dentro. Eu não digo isso por aí o tempo todo. Claro, eu disse isso para fazer um ponto, mas também porque é verdade. Vai ser mais ou menos como sempre foi. Não vai mudar. A maré entra e depois o quê? Ela sai há 6.500 anos, pelo que sabemos da história registrada, e provavelmente muito antes disso. Então, não vai mudar. Fica claro e depois o quê? Fica escuro há 6.500 anos. Veja, não é provável que mude e não vamos nos surpreender com isso. E se o sol se põe, o cara diz, o que aconteceu? O que aconteceu? Significa que ele não esteve aqui por muito tempo, suponho, certo? Ele sempre se põe por volta deste horário. O cara diz, bem, eu não gosto dessa disposição. Bem, você tem que falar com alguém além de mim, certo? Fica claro e depois fica escuro, em rotação. A próxima estação depois do outono é qual? O inverno, por favor. Com que frequência o inverno segue o outono? Todo ano, regularmente, nos últimos 6.500 anos, pelo menos. Veja, não vai mudar. Às vezes, os invernos são longos, às vezes são curtos, às vezes são difíceis, às vezes são fáceis, mas sempre vem logo após o outono. não vai mudar. Às vezes você pode entender, às vezes não dá para entender. Às vezes as coisas vão bem, às vezes se complicam, às vezes fluem, às vezes se complicam. Veja, isso não vai mudar. Nos últimos 6.000 anos, foi assim que foi. Oportunidade misturada com dificuldade. Não vai mudar. O homem diz, bem, se não vai mudar, como minha vida vai mudar? A resposta é, quando você mudar. E se estou falando com estudantes do ensino médio ou executivos de negócios, minha mensagem é sempre a mesma e é assim que vai. A única maneira de melhorar para você é quando você melhora. Veja desperdiçar o sucesso com o despreparado. A vida diz, por que desperdiçar uma fortuna com essa pessoa que não está preparada para fazer as coisas certas com ela, que não está preparada para usá-la com sabedoria? Se uma fortuna fosse concedida a essa pessoa despreparada, provavelmente seria desperdiçada. As pessoas que poderiam ter sido impactadas não serão tocadas. O que poderia ter sido feito não será feito, porque essa fortuna terá sido desperdiçada com a pessoa despreparada. Então, não apenas busque a fortuna, não apenas busque a promessa, mas prepare-se e pergunte a si mesmo, o que posso fazer para me preparar? Porque lembre-se, a vida não foi projetada para nos dar o que queremos. Não foi projetada para nos dar o que precisamos, mas sim para nos dar o que merecemos. Todo valor na vida deve ser pago e aqueles que pagam são os que recebem. Diz que aqueles que dão recebem. Alguém diz, eu desejo receber, eu desejo receber. Você não precisa se concentrar em receber, apenas torne-se um bom doador. Diz que aqueles que procuram encontrarão. Alguém diz, bem, eu preciso encontrar algumas boas ideias para ajudar a mudar minha vida no futuro. Então, para encontrar boas ideias, não vem porque você precisa delas, mas porque vem porque você as procura. Se você quer boas ideias, tem que ir atrás delas. Você tem que ir para a aula, tem que ir para o workshop, tem que ir para o treinamento, tem que ir para o livro. Você tem que ir ao diário. Vá onde boas ideias estão sendo ensinadas. Vá procurar, vá procurar, porque boas ideias não serão desperdiçadas com aqueles que não estão buscando, não estão procurando, não estão preparados. Então, prepare-se para estar pronto para a fortuna quando ela chegar, esteja pronto para o desafio quando ele chegar, esteja pronto para a oportunidade quando ela chegar. A oportunidade surge e passa pela pessoa que não está bem preparada. Quero me preparar este ano para o próximo ano. Sim, desejo ser eficaz este ano, mas também estou pensando em maneiras de ser melhor, de como minhas ideias podem ser mais poderosas, mais nítidas, mais claras, como posso alcançar algumas pessoas no próximo ano que talvez não possa alcançar este ano. Eu não cheguei fundo o suficiente na minha própria alma para afetar algumas pessoas. Algumas pessoas simplesmente passam e dizem que belo discurso, mas como eu posso torná-lo mais forte, mais profundo, mais poderoso do que isso? Eu não posso ser tão poderoso quanto poderia ser no próximo ano. Você sabe que não pode ir para a décima série na quinta série. Você só tem que passar pelas séries. Mas quanto mais você estiver preparado quando a décima série finalmente chegar, agora você pode aproveitar e obter duas vezes, três vezes, cinco vezes mais valor dela, estando preparado. Agora, aqui está o próximo. Há um grande poder na autoconfiança. Autoconfiança significa que você simplesmente olha principalmente para si mesmo. Seria bom se alguém apenas desse isso, desse isso, desse isso. Seria bom se todos fizessem seu trabalho exatamente como deveriam fazer. Mas aqui está o que você tem que fazer. Confiar principalmente em si mesmo. Dizer principalmente sou a pessoa responsável e vou aprender as habilidades necessárias para ajudar as pessoas a aprenderem suas habilidades. Se eu preciso que muitas pessoas façam certas coisas para construir minha organização, é isso que devo ter. Mas tenho que ser o último recurso. Eu tenho que ser a última pessoa em quem as pessoas podem confiar para que se isso for perdido e isso for perdido, eu possa recuperar. Eu posso preencher a lacuna. Eu posso fazer o trabalho. Temos que fazer isso quando conduzimos reuniões. Temos que fazer isso quando conduzimos treinamentos. Temos que fazer isso quando estamos em uma classe de apenas alguns. O que alguém pode ter perdido? Estamos lá para preencher. Autoconfiança primária. Temos que contar conosco para que possamos fazer isso. Nunca reclame e nunca explique. Aqui está o próximo poder-chave e isso é a imagem. Existem muitas partes na imagem. A imagem que os outros veem de você, a imagem que você tem com outras pessoas e isso é muito importante como outras pessoas te veem. Se eles não te veem como um líder, provavelmente não prestarão atenção. Se eles não te veem como alguém no controle, provavelmente não terão confiança. Se eles não te veem sabendo para onde você está indo, o que você quer alcançar, provavelmente não seguirão. Mas se as pessoas podem ver você, se você tem a imagem de alguém que está no comando, no controle da sua vida, do seu futuro, do seu destino, no controle da situação, se eles veem que esse tipo de imagem é poderoso, isso ajuda a ganhar o dia, atrai outras pessoas. As pessoas querem estar perto de pessoas que estão no controle, que são poderosas, mas que sabem como usar seu poder, influentes, mas que sabem como usar sua influência. Esse tipo de imagem é importante, mas aqui está uma imagem muito importante, a imagem de si mesmo. A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você pensa, sua capacidade de aprender, tudo isso é uma imagem importante que você tem de si mesmo. A imagem de que, se precisa ser aprendido, você poderia aprender. Se há um livro que precisa ser dominado, você poderia dominá-lo? Se há uma habilidade que precisa ser aprendida, por que você não poderia começar agora e aprender essa habilidade? Esse tipo de autoimagem, que estou continuamente tentando ser o melhor que posso. Porque um dos lugares mais importantes para olhar é para o futuro. Sim, você tem que olhar para o passado. Sim, você tem que olhar ao redor. Sim, mas um dos lugares mais importantes para olhar é no espelho. Você sabe como apareço para outras pessoas. Isso é importante. Mas como eu apareço para mim mesmo, é de importância última. Esse tipo de imagem, onde você desenvolve a autoconfiança, você desenvolve a autoconfiança. Agora, aqui está outro. A próxima palavra é caráter. Tornar-se uma pessoa de altos valores, uma pessoa de princípios, uma pessoa de honestidade, uma pessoa que conquista respeito. Esse tipo de caráter é importante. Desenvolver o caráter dentro de si mesmo, para que as pessoas te vejam como honesto, justo, disposto a fazer a coisa certa, disposto a ser útil, mas sempre disposto a seguir a linha do meio, não ultrapassar a linha. Aqui está outro. É chamado autodisciplina. Todos nós temos um desafio com isso, porque às vezes é fácil, e especialmente se você está trabalhando duro, fazendo o melhor que pode, às vezes é fácil relaxar e deixar passar. Nunca reclame e nunca explique. Aqui está o próximo poder-chave, e isso é a imagem. Existem muitas partes na imagem, a imagem que os outros veem de você, a imagem que você tem com outras pessoas, e isso é muito importante, como outras pessoas te veem. Se eles não te veem como um líder, provavelmente não prestarão atenção. Se eles não te veem como alguém no controle, provavelmente não terão confiança. Se eles não te veem sabendo para onde você está indo, o que você quer alcançar, provavelmente não seguirão. Mas se as pessoas podem ver você, se você tem a imagem de alguém que está no comando, no controle da sua vida, do seu futuro, do seu destino, no controle da situação, se eles veem que esse tipo de imagem é poderoso, isso ajuda a ganhar o dia, atrai outras pessoas. As pessoas querem estar perto de pessoas que estão no controle, que são poderosas, mas que sabem como usar seu poder, influentes, mas que sabem como usar sua influência. Esse tipo de imagem é importante. Mas aqui está uma imagem muito importante. a imagem de si mesmo. A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você pensa, sua capacidade de aprender, tudo isso é uma imagem importante que você tem de si mesmo. A imagem de que se precisa ser aprendido, você poderia aprender. Se há um livro que precisa ser dominado, você poderia dominá-lo. Se há uma habilidade que precisa ser aprendida, por que você não poderia começar agora e aprender essa habilidade? Esse tipo de auto-imagem que estou continuamente tentando ser o melhor que posso, porque um dos lugares mais importantes para olhar é para o futuro. Que olhar para o passado, sim, você tem que olhar ao redor, sim, mas um dos lugares mais importantes para olhar é no espelho. Você sabe como apareço para outras pessoas, isso é importante, mas como eu apareço para mim mesmo é de importância última. Esse tipo de imagem onde você desenvolve a autoconfiança, você desenvolve a autoconfiança. Agora, aqui está outro. A próxima palavra é caráter. Tornar-se uma pessoa de altos valores, uma pessoa de princípios, uma pessoa de honestidade, uma pessoa que conquista respeito. Esse tipo de caráter é importante. Desenvolver o caráter dentro de si mesmo, para que as pessoas te vejam como honesto, justo, disposto a fazer a coisa certa, disposto a ser útil, mas sempre disposto a seguir a linha do meio, não ultrapassar a linha. Aqui está outro. É chamado autodisciplina. Todos nós temos um desafio com isso, porque às vezes é fácil, e especialmente se você está trabalhando duro, fazendo o melhor que pode. Às vezes é fácil relaxar e deixar passar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL